A gente tá loucura, eu faço uma história Juntando com essas bandidas até uma só Se linda acaba, otimiza, se liga em mim Toda essa vida de poderes eu me chamei Sustentar não é pra mim, não dá pra Entra o fomeiro, eu escurei Falei pra que tu fez Falei pra mim, não sei Falei pra que tu faz Falei pra que tu faz Falei pra que tu faz Vai escutar teu telefone Tanto crescendo de bonde Me cheiro falo antes do som Porta mala cheio de flagrante Tem raio que é recante Talvez esqueça seu grande Porra mesmo a maia rosa Sou só de você e mais fãs Conversa de fora de grande A luz de comandes de sante E receita só no palomante Os homens me chamam a mim E elas querem o romance Só querem ter uma chance Já vai dar um monte Mas eu falei no problema da gang Você se maria, você se amou Você se maria, você se amou Você se maria, você se amou Desse corpo e vida de novo Eu recebi pra ela Minha esposação E a vidação certa Tremeu a estrutura Logo senti que sumiu a temperatura Era o que eu queria Mas sou uma prata pouca Mas eu fiquei Eu não vou ter a escola Só que se morresse Eu não posso ter a vida Eu tô jurendo que os fãs Respondi esses fãs E se voltei com a serpente Se eu não vou dar Então, eu venho de ser desentende Porque eu não vou Deixando a coragem Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.